Deixei de ser um qualquer, já não como mais angu Hoje sou um coronel, não sou mais jacatatô Aqui hoje tem fartura, tá sobrando até feijão Bebo leite sem mistura, como carne e requeijão Ó meu cachorro estimado, já deixou de ser sarnento Tem um terno alinhado, e seu próprio apartamento Eu lavo todo o leitão, com perfume importado Quando ele entra no facão, sai toicinho perfumado Até mesmo a galinhada, hoje anda bem granfina Vive toda enfeitada, tem um galo em cada esquina Se alguma coisa não presta, isso não vou discutir Pra mim o azar é festa, o que eu quero é divertir